Já chegou a minha vez, já chegou a minha vez e entra aqui de repente E entra aqui de repente e a hora que aqui cheguei Bom dia para toda a gente Bom dia para toda a gente Vou entrar na brincadeira Palmas para os tocadores Palmas para a contadeira Estou com a venga a tua beira Estou com a venga a tua beira O meu nome é Tatiana O meu nome é Tatiana Viva a senhora da Maria Viva as terras de Viana Engana, ninguém me engana Engana, ninguém me engana E eu já entrei de repente E eu já entrei de repente De vir à senhora da agonia E eu me sinto tão contente E eu não me adianti cantador E ao povo que está presente Obrigado Por estar aqui tão contente Por estar aqui tão contente E dou todos os parabéns Onde eu tenho 12 anos De que é da Tiana que irá alřen Mas tudo tem os seus bens Mas tudo tem os seus bens E o que eu digo é verdade O que eu digo é verdade Não há tantos anos Num vivo na falsidade E aqui a Tatiana De 16 anos de idade Amigo e camarada Amigo e camarada Sou cristão, não sou judeu Mas é o que eu sempre gostei De raparigas mais velhas do que eu Raparigas mais velhas do que eu Raparigas mais velhas do que eu Que se é criança e lambão Basta dois números de Tadamu Que se é criança e lambão O do canário para falares E o meu coração Tu não sejas malandrada Tu não sejas malandrada Hoje estás aqui ao meu lado Hoje estás aqui ao meu lado Sabem que tu és maroto E também ficas calado Mas ainda tens muito que crescer Para dar conta do cabo Não podias estar calado Não podias estar calado De novo sou Alexandre Com a hora pequena Fica satisfeita Imagina como é da grande Na cantina Na cantina queimante Na cantina queimante Até fiquei admirada O raparigas e tem todo mundo Não quero ficar calada Escuses a te meter comigo Que daqui não é gostada Amiga e camarada Amiga e camarada Que ainda sou jovem crua Que ainda sou jovem crua Olha de ti não quero nada Ainda sou jovem crua Porque ainda tenho material Minha amiga muito melhor que tu Tu não sejas gábio Tu não sejas gábio Canto bem nunca muito mal Canto bem nunca muito mal Ficavas satisfeito comigo Como eu não há igual E o amigo é mirada E olha que sou valente Pois eu ainda saudava E tudo digo de repente Posso pois ser muito nova Mas já sou muito presente Que eu sou rapaz valente Que eu sou rapaz valente E não me faço de mudo Olha então tu onde és valente Que olha eu não sou mudo Mas se vieses para a minha beira Eu a reventava com tudo 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 Se queria seguir mais Cantam duas, cantam uma Cantam duas, cantam uma Mas eu estou a olhar para ti Potência não tens nenhuma E olha o que eu te vou dizer Não me levais para onde vais Como é que dizes que tens potência Se ainda ferramenta nem tens Eu não tenho ferramenta Eu não tenho ferramenta Amiga e camarada Amiga e camarada Andava com muitas E olha fiquei sem nada É que elas queriam sempre mesmo Já te vou explicar Quando eu fiquei sem ferramenta É que estava sempre a dar Diz também, deixa-se estar Diz também, deixa-se estar Não queres correr o perigo Não queres correr o perigo Já vi que cantas bem Foi um prazer cantar contigo Vamos ter que terminar Que o carro faça o meu cenário Daí palmas para o Alexandre E para o amigo canário E Deus que me vou e manda Seguirei o bom caminho Para todos quantos castéis Um abraço e um beijinho E aqui para o Alexandre Fica um com mais carinho Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Canto que a minha alegria Palmas para a Tatiana Venha a noite e venha o dia Palmas para os tocadores E para a senhora da agonia E para a senhora da agonia Devagar, devagarinho Para os homens Deixem um abraço E para-me deis um beijinho E aqui para a Tatiana Um beijo e ainda mais docinho Aplausos 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 Aplausos